E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do... Eu tô querido do bairro. Eu tô passeando aqui com a Tiger, pessoal. Como sempre, né, nos últimos dias eu tenho feito vários vídeos com a moto. Essa moto aqui é fantástica, viu pessoal? Tô gostando demais de ter essa experiência aqui de pilotagem da Tiger 660. Tiger Sport 660, tá? Se você quer saber mais da moto, a gente vai falar um pouquinho dela hoje de novo, tá bom? É uma série de vídeos que eu tô lançando no canal. Eu vou criar uma playlist depois, vou pular tudo sobre a Tiger. Vou pôr todos os vídeos que eu fiz da Tiger. Vai ficar numa playlist. Eu vou fazer isso hoje. E aí nos próximos vídeos, se você quiser assistir tudo, você vai ter uma playlist só pra isso, tá bom pessoal? Bom, antes da gente começar o nosso videozinho, pessoal, vamos rodar a nossa vinheta? Vamos rodar a nossa vinheta aí, turma. Segue a vinheta, galera! É isso aí, galera! Voltei! Pessoal, eu tô andando com a moto, né, com a Tiger 660. A concessionária aqui da cidade de São José do Rio Preto me ofereceu, né, pra que eu ficasse com a moto aí, finais de semana, pra poder fazer alguns conteúdos aí pro canal, pra mostrar pra vocês como que essa moto tem recurso, como que ela tem tecnologia e os benefícios de ter uma moto dessa, né, em relação a outras marcas da mesma categoria, tá? Então, assim, o objetivo da Truffle é mostrar o produto dela. E aí eu sou uma pessoa que vou, tô testando. Então, assim, eu particularmente, sendo bem sincero pra vocês, sem demagogia alguma, adorei a moto, adorei a moto. É uma moto que eu teria fácil, inclusive eu tô vendo até de ter essa moto mesmo, porque eu achei ela muito boa pelos recursos que ela oferece, tá bom? Ela tem muita vantagem. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal, só pra falar uma coisa, ó. Olha que coisa linda esses IPs amarelos, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Não, vê se não vale a pena você sair de casa num passeio de moto, você curtir essas coisas. Eu sou um cara de, eu gosto de custom, né, eu sou um cara custom, eu tenho minha Harley, e eu curto andar de boa numa velocidade baixa, e vendo as coisas, admirando a paisagem, é assim que eu gosto de andar de moto, tá? Agora tem uma coisa interessante que aconteceu, e que acontece, que é quando eu tô com outra moto. Por exemplo, nessa moto aqui, eu tenho sensações que são diferentes quando eu estou na briga. Por exemplo, aqui você consegue viajar tranquilo também, mas você sabe que você tem uma força muito grande de desempenho nessa moto aqui. Ela desempenha a velocidade muito rápido, né? Ela é uma tricilíndrica, né, pessoal? Na categoria, essa moto aqui tá na frente, justamente por ser uma tricilíndrica e ter 81 cavalos e toda essa tecnologia aí que tá na moto, beleza? Então essa moto tá na frente. Ela é uma crossover, né? Ela mescla um pouco de vários estilos de moto. Ela é uma esporte, beleza? Ela também tem uma batidinha trail, né, trail, vamos dizer assim. Ela tem aquelas características, né, misturada com outras motos. Por isso que a gente chama crossover, né? Por causa disso. Ela mescla várias situações de outros estilos. Tudo num estilo só. Então assim, ela tá bem puxada pra esportiva, mas é uma moto que te oferece um conforto muito grande nas viagens longas, entendeu? Você consegue ter força pra ultrapassagem sem problema algum, que ela pega a velocidade rapidamente. Tem 81 cavalos, né? Então assim, é uma moto boa. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz de comparativo dessa moto com outras motos da categoria pra vocês poderem analisar como que essa moto aqui tem o seu desempenho um pouco mais na frente, né? Vou pôr aqui pra vocês conhecerem, tá? Tá aí o vídeo, pode dar uma olhadinha, beleza? E tem muita coisa boa nessa moto, pessoal. Muita coisa boa mesmo. E eu tô curtindo demais, tá? Esse som, né, do motor tricilíneo. Ah, é fantástico, pessoal. Eu adoro. Deixa eu sair fora desse caminhão, pessoal. É, eu prefiro ficar fora da distância dos caminhões, sabe? Eu ando mais na minha aqui, ó. Sem problema nenhum. Eu gosto de ver minhas filmagens, né? Então eu fico olhando essas filmagens assim, ó. A frente da moto. Eu gosto de ficar vendo meus vídeos, pessoal. O estilo, né? É uma moto encorpada, uma moto de presença. É muito bonita essa Tiger. E eu, particularmente, adorei a cor vermelha. Até já dei um nome pra moto. Cerejinha. Essa aqui é a cerejinha, galera. Ai, ai. Que beleza. Bom, aqui no nosso canal, nós temos as nossas rifas. Você quer adquirir algum número pra apoiar o canal e concorrer a prêmios maravilhosos? Acesse esse link aí, beleza? E dia 2 de setembro, agora, vai ser num sábado, eu vou sortear a bota. Tem bastante número ainda, se você desejar adquirir o seu. Compra aí o seu número, porque dia 2 de setembro eu vou estar sorteando pela Loteria Federal, tá bom, pessoal? Os números que não venderam ficarão para o canal. Caso o primeiro prêmio da Loteria Federal, né? Os dois últimos números que vão revelar o ganhador, saia pra um número que ainda não foi comprado, então esse prêmio vai voltar pro canal. Se sair pra você que comprou, eu vou entrar em contato e vou te entregar o prêmio sem problema nenhum. Porque eu tenho que pegar seus dados, a numeração, o endereço, né? E aí eu te entrego o prêmio, beleza? Agora, voltando, 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 estamos aqui na Tiger, né? Fazendo um passeiozinho, conhecendo a moto, né? Essa moto é muito gostosa, pessoal, de andar. Ela é muito macia. É uma moto que você, sinceramente, você não vai ter dor de cabeça nenhuma com uma moto dessa. Sem falar que ela tá preparada pra andar grandes distâncias, né? A revisão dela é a cada 16 mil quilômetros. Então você tem aí uma linha de tempo muito grande pra poder curtir a moto, pra poder viajar, sem precisar se preocupar com nada. Nem com a troca de óleo você precisa se preocupar. Nada, 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 nada. As preocupações que você vai ter é de lubrificação da corrente, né? E algumas manutenções que, de acordo com as revisões que vão acontecendo, podem ir surgindo. Por exemplo, a troca de um pneu, a troca de uma pastiga de freio, né? Essas coisas de desgaste, né? Normal. Aí você vai trocando. Fora isso, é só a revisão mesmo. Sem problema nenhum. É uma moto muito boa, viu, pessoal? Boa mesmo. Ela pega a velocidade com uma facilidade muito grande, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal. Eu até vou por um aqui, ó. Eu indo pra Baguaçu. Onde eu peguei ali um caminho gostoso. Eu consegui dar uma esticada na moto. Bem bacana mesmo. Ali, você vai ver que a velocidade que ela atinge em pouco tempo é estupenda, pessoal. Estupenda. Aqui tá cheio de radar nessa rodovinha, então eu não vou nem tentar. Beleza? Mas assim, a moto é muito boa. É excelente. E esse motor tricilíndrico, né? O som dele, pessoal, é fantástico. E é massa. Olha, cara. Eu tenho um conforto muito grande nessa moto, pra falar a verdade pra vocês. Muito grande mesmo. Talvez, talvez, se eu comprar essa moto, uma coisa que eu talvez mude, ainda eu vou analisar com calma, é a troca do banco com o banco mais conforto. Porque esse banco aqui, dependendo da distância que você pega de viagem, você sente um pouquinho de desconforto nesse banco. Mas isso aí é eu, na minha percepção. Cada um tem a sua. Então eu colocaria um banco conforto, tá? Só também. Mais nada eu ia mexer nessa moto. Ah! Ah! Talvez também eu colocaria um defletor. Aqui. Pra... Pra na... Pro vórtice de vento passar um pouquinho mais pra cima do meu capacete. Porque eu tenho 1,78, né? Então, dependendo da velocidade, você sente um pouco de vento no capacete. E aí, pro defletor, isso acaba, né? Ela vai passar por cima. É muito bom o defletor. Aí, pessoal, ó. Curtindo a moto, né? Eu tô fazendo um passeiozinho. Olha que natureza, pessoal. Olha só. Eu, depois eu fico vendo o vídeo, eu fico admirando essas coisas, ó. Olha que coisa linda. Ah, é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Sabe, pessoal? Mesmo sabendo, né? Que você tem uma moto... Boa. Uma moto que... Tem uma entrega rápida. Que você pode andar... Né? Na frente de muitas situações de... Do trânsito, né? Eu ainda prefiro andar de boa, assim, como vocês estão vendo agora. Deixa eu dar certo aqui que eu vou virar. Por quê? Olha como é que você tem... Só cortando um pouquinho. Como é que você tem segurança em fazer a ultrapassagem aqui, ó. Se eu puxar, eu colo no carro da frente. É que eu não quero fazer isso, ó. Olha que fila de caminhão, pessoal. Eu nem gosto... Deixa esse caminhão passar, vai. Eu nem gosto de ficar nessa fila, sabe? Porque eu acho isso aí meio perigoso. Entendeu? Que nem esse caminhão aí, ó. O caminhão não tem força. Ele quer ultrapassar uma fila enorme, ó. Aí ele segura todo mundo agora que quer ultrapassar, ó. Tá vendo? Vamos tentar aqui... Passar esse monte de caminhão. Só que assim... O que eu quero dizer é o seguinte. Você tem muita segurança com essa moto. E uma confiança muito grande, né? De que você vai conseguir fazer a ultrapassagem sem problema nenhum. E é isso que vale a pena, né? De uma moto boa. Porque geralmente eu, no meu caso, eu ando de boa. Eu não gosto de ficar correndo. Entendeu? Aí, ó. Foi sexta, ó. Andando a 100 km por hora. O caminhão tá tentando passar todo mundo ali, ó. Eu não gosto mesmo de fila de caminhão. Não gosto, pessoal. Eu vou dar a mão pra sair fora. Deixa ele entrar ali, ó. Vou dar a mão. Olha como é que ela ganha a velocidade rápido, ó. Beleza? Aí, ó. Agora eu vou ficar aqui. Aí, ó. É isso que é legal nessas motos, sabe? Você ter essa... Essa velocidade. Essa garantia de que você vai conseguir fazer a sua ultrapassagem sem problema nenhum. Beleza? É isso aí. Então, pessoal. Vou colocar aqui também um vídeo do Gabriel da Triumph falando mais sobre a tecnologia dessa moto, tá? Você pode assistir aí. Você vai ver. E aí, ele também fala das condições pra você poder estar adquirindo a moto. Então, dá uma olhadinha no vídeo. Nós estamos em agosto de 2023. O vídeo foi feito agora, nesse mês. Tá? Essa promoção vai durar um certo tempo. Então, você pode dar uma olhadinha aí. E aí, você procura a Triumph. Eu tô colocando os dados aqui embaixo, tá bom? Aqui na descrição também tem os dados da Triumph. Você pode falar com o André, com o Miguel, com o Gabriel. Eles vão te atender muito bem. Se você tem uma outra moto. Quer dar de entrada, algum par de pagamento. Você pode fazer negócio. Conversa com eles ali, tá bom? É isso aí. Agora, voltando, voltando, voltando. Não esquece, pessoal. Vai comprar a moto. Faz seguro. Essa moto aqui tem que ter seguro, tá? Uma moto que tem uma visada, assim. A bandidagem tá aflorando por aí. Nem Harley tá escapando mais dos bandidos. É duro, né? É, pessoal. A incidência é menor. Muito menor. Mas tem. Bom. Procura a Chase Corretora de Seguros, tá bom? A Chase vai captar no mercado, de acordo com o teu perfil, uma seguradora que, né, se adapta a este perfil num preço pequeno. E aí você vai ter todas as vantagens do seguro. Todas. Todas, 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 tá? Com a garantia de pagar menos. Então, procura a Chase. Sem compromisso. Fala aí com o pessoal. Manda o lápis pra eles. Eles vão te passar o orçamento aí, tá bom? É isso aí, galera. Agora, voltando, voltando, voltando. Tô andando com a Tiger, né? 660, pegando uma rodovia, andando de boa, só curtindo a moto, né? Esse desempenho que ela tem, que ela oferece. Nessa maciez, com conforto da bolha, que não tá me dando vento nenhum no peito, né? Muito gostoso, pessoal. Muito gostoso mesmo. Essa moto aqui pra viajar, você viaja com bastante tranquilidade mesmo, né? Bem gostoso. Olha os meus amigos ciclistas aí, ó. Tá vendo? Todo mundo pedalando. Esse pessoal viaja bem, pessoal. É 100 quilômetros, 80 quilômetros. Esse cara anda. Aí, pessoal. Olha o horizonte lá, ó. Tá vendo? Eu curto demais passear de moto, né? Sério, pessoal. Tem um aplicativo que você baixa, chamado My Triumph, que você sincroniza aqui, ó, com o painel da moto. Você pode usar o GPS. Baixa os... Usar o Google Maps, né? Aí ele vai te fazer, traçar a rota, e vai te traçar o caminho, e o GPS tudo por curva. Então ele vai falar onde você tem que virar, a direita ou a esquerda, ou na próxima rotatória, pega a primeira, pega a segunda. Então ele tem toda uma... uma... uma funcionalidade, de direção, que te apoia pra você poder chegar no teu destino. Tudo aqui no painel, pessoal. Fica muito bonito. É o My Triumph. Você baixa ele, configura, né? Você tem que... você tem que instalar o Wi-Fi desse... desse painel no teu celular. É uma adaptação que é feita ali na... na Triumph. Você mesmo pede pra... solicita, né? Pra eles fazerem esse upgrade pra você. Aí você vai ter esse benefício aí. Inclusive, trocar as tuas músicas aqui pelo joystick, tá vendo? Você vai ouvir aqui no teu... intercomunicador, você tem um capacete, né? Com um som. Você vai ouvir, vai trocar as músicas, vai ver o nome das músicas no painelzinho ali da moto, né? Vai ser bem... é bem legal, pessoal. Tem bastante recurso mesmo, né? Bastante recurso. É bem legal. Tá vendo, pessoal? Pra viajar, você não precisa correr. É só andar de boa, ó. Não, eu tô andando assim por hora, curtindo o passeio. Eu tô sob o controle de tudo aqui. Eu tenho controle de tudo. pleno na moto. Qualquer coisa, eu consigo parar essa moto quase que instantaneamente. Então, uma velocidade que me permite toda essa flexibilidade, né? Se você tá andando muito rápido, aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? É, gente, boa! É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma! É, gente, boa! Música